Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky, no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui para mais um vídeo daquele de novidades, The Eye of Evrima Então, bora lá pro vídeo, mas antes, queria dizer pra vocês que em breve, não muito distante Estaremos iniciando a nossa, continuando a nossa série no The Eye of Evrima Vamos migrar, finalmente, pro The Eye of Evrima, então roda a vinheta e bora pras novidades E hoje, como vocês viram na Thumb, a gente vai analisar a concept art do Mayasauro Um dos dinos mais populares do The Eye of Evrima Que lançaram a concept art depois de muito tempo, vou falar a verdade Estou esperando notícias sobre o Maya, já faz bastante tempo e finalmente eles lançaram Vai ser, eu vou estar trazendo também a concept art de outros dinossauros que eles lançaram Mas vai ser vídeos separados para não ficar muita informação em um vídeo só Então, aqui nós temos nessa primeira imagem dois Mayasauros andando dentro de um pântano Parece que esse Mayasauro está vendo alguma coisa dentro d'água que a gente não consegue ver Não sei se o Maya vai ter uma visão, sei lá Mas ele está olhando para trás ou talvez alguma coisa encostou nele, né? Por debaixo d'água que ele está levantando aqui essa patinha E o outro Maya está ali sem saber o que é, né? Ele só deu uma puxada de olho aqui nesse aqui, tipo, o que está acontecendo? E, tipo, é um pântano, né? A gente sabe que no Evrima, pântanos, rios e lagos não são muito favoráveis aos herbívoros Aí há ninguém, né? Que vai beber água que não sabe o que tem dentro d'água Mas parece que alguma coisa cutucou as pernas desse Maya aqui Agora aqui embaixo nós temos o ataque de Mayasauros a Dilophosaurus, cara A gente vê aqui, na verdade foi o Dilophosaurus que atacou, né? Que a gente vê aqui um filhote de Mayasauro morto Já com o sistema de gore já presente no jogo, né? Aqui as costelinhas de fora E nós vemos aqui, pelo menos eu consigo visualizar três ataques do Mayasauro Nós sabemos que hoje o Carnotauro tem um ataque de cabeçada Que ele derruba seu oponente para poder estar fazendo ataques logo em seguida Aqui nós vemos que o Dilophosaurus está caído E aqui nós vemos dois ataques Para esse Dilophosaurus estar caído, provavelmente esse Maya Teve que dar um ataque para derrubar E aí ele veio com esses ataques da perna Provavelmente quebrando aqui as costelas, né? Do Dilophosaurus A gente vê que ele está em uma posição não muito agradável E aqui nós vemos outro ataque do Maya com a mordida Então o Mayasauro vai ter provavelmente a cabeçada Que vai derrubar um oponente, dependendo do seu tamanho Depois ele vai vir com o ataque das patas dianteiras Para poder dar dano E também vai poder morder seu inimigo Morder assim, né? Ele não tem... Ele vai poder dar uma mordida, né? Provavelmente dará muito dano Provavelmente num dinossauro do tamanho do Dilophosaurus Que bate frente a frente com o Mayasauro de vez em quando Se estiver em grupo Mas assim, não Então a gente vê, né? Um casal provavelmente de Mayasauro Defendendo seu filhotinho Que foi um dos que sobreviveu Porque esse aqui já não... Não sobreviveu mais Esse aqui já não tem mais jeito, né? Mas muito interessante esse ataque Outra coisa, voltando à cabeçada É essa imagem Onde um Carnotauro Vem correndo O dano de cabeçada que eu falei, né? O Carnotauro provavelmente Não vai ter muita chance contra o Maya Porque ele tá dando uma cabeçada no Maya Mas logo em seguida O Maya sai ileso E o Carnotauro tá com Meio que tontura Provavelmente ele vai sentir ali uma Uma dor de cabeça Porque o Maya provavelmente vai ser um bicho muito parrudo, cara Vai... Não vai ser um bicho fácil de derrubar Entendeu? Então o Carnotauro vai dar a cabeçada Provavelmente isso vai se aplicar em outros dinossauros maiores que o Carnotauro Se o Carnotauro tentar dar uma cabeçada Provavelmente num trike Num estego Vai dar essa coisa aí no Carnotauro Tipo, ele vai ficar com o efeito Provavelmente a visão dele deve escurecer ali Ele fica tonto E é o tempo, tipo, segundos pro Maya sair Se embrenhar no mato e fazer alguma coisa Então a gente vê aí que o Maya não vai ser um bicho fácil de ser caçado por dinossauros Que antigamente, né? Ainda hoje é muito fácil de ser caçado no Legacy O Maya é realmente um dino bem fácil de se pegar Se você tiver de Carnotauro ou de Alossauro É um bicho bem fácil de se caçar Outra coisa aqui são um bando de Trodons, né? Atacando o Maya durante a noite, provavelmente E o Maya aqui fazendo a defesa do seu ninho Pegando aqui novamente o ataque de boca, né? Pegando o Trodon aqui pela boca O Trodon, pelo que me parece, tá vivo Porque ele tá gritando aqui, tá mexendo Então, o Maya vai ter esse ataque de boca, sim, né? E aqui nós vemos outros Trodons fugindo Falando, tipo, não, não dá não, não dá não Então, já não dá mesmo E o Maya aqui, muito interessante O Maya defendendo verosmente os seus filhotes Muito interessante essa mecânica Outra coisa, novamente ligada a essa O corpo, né? Do Maya Sauron É o próprio Serato aqui Tentando atacar o Maya E o Maya simplesmente chega pra lá No Serato Ele joga o corpo em cima do Serato O Serato cai no chão ali Ele vai cair no chão pela posição que ele tá E aí é mais um momento que o Maya pode fugir Mas, a gente sabe que o Maya poderia aqui nessa imagem Provavelmente só fugir Estão dando a demonstração com o Serato Mas o Serato provavelmente pegou esse Maya de surpresa Porque o Serato vai ser um Dino muito devagar Pelo que eles disseram O Serato vai ser um Dino de pouca velocidade Não vai ter tanta mobilidade assim Ele provavelmente pegou esse Maya de surpresa E o Maya simplesmente falou Não, irmão, peraí Toma Só uma jogada de corpo em cima do Serato O Serato cai no chão e o Maya sai Porque se esse Serato acertou a mordida nesse Maya Esse Maya provavelmente vai vomitar bastante Então, ele tem que fazer isso Pra poder fugir e se recuperar Mais um ataque muito interessante Também vai depender do tamanho do Dinossauro Não sabemos se o Maya vai fazer isso Com o Carnotauro, por exemplo A gente não sabe Mas pelo tamanho, provavelmente sim Agora, essa última imagem Que foi uma das imagens que eu achei muito interessante Também Foi aqui Uma manadinha De Mayasaurus e Tenontosaurus E um Ovihaptor aqui Observando A gente já pode também tirar aqui A dúvida Qual ia ser o tamanho do Ovihaptor Muito Tipo Me lembra muito uma galinha Esse Ovihaptor, na verdade Mas tudo bem Lembra realmente muito uma galinha E ele vai ser um bicho que não vai ser tão pequeno Mas também não vai ser tão grande Vai ser ali Maior do que Deve ser do tamanho de um Ulta Provavelmente Tamanho de um Ulta Raptor Um pouco menor Provavelmente E ele aqui O Tenontro já tá aqui Olhando pra ele Tipo Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa Houve alguma movimentação E aqui nós temos os ninhos O Ovihaptor Que vai ser um Um Dino Onívoro Que vai se alimentar de pequenos filhotes E ovos Assim como o Galilimos Né E o O O Dino que vai chegar Nessa atualização Bepi Aossauros Dá 6.5 Né E Tá aqui de olho Esperando abrir uma brecha Pra poder pegar Ou o ovo Ou o filhote do Maia Aqui tá a mamãe Maia Olhando aqui Os outros Maias Fazendo a vigília Ali tem uma mamãe Tenontro também Com outro Tenontro ali Só observando Mas esse pessoal Foi o concept art do Maia Sauros Espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam Tá Eu vou estar trazendo mais vídeos assim Analisando concept art É Dos dinossauros Que eles vão lançando Amanhã provavelmente Saia vídeo Sobre É É Outra concept art Que eu quero estar trazendo aqui Mas esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se não se esqueça Que na próxima semana Provavelmente Saia Novos vídeos aí De Evrima Tá Fica aí no ar Fique aí no ar O que que tá acontecendo Até o próximo vídeo Falou e fui Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau